Oi pessoal Essa é a minha filha Muito gaiata Maria Clara E hoje o nosso vídeo está muito, 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 muito legal Sobre o que é o nosso vídeo? É isso aí pessoal, hoje nós temos acampamento, esse vídeo está super legal Então se você não é inscrito já se inscreva, compartilhe com seus amigos Deixe seu like e vem com a gente Iniciando os preparativos, Maria Clara vem ver filha nosso acampamento Olha a animação do marido A gente inventa cada coisa, não é não? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento Gente, eu vou contar uma coisa para vocês Choveu, a grama está molhada, por isso está colocando aquela lona lá embaixo Maria Eu moro na da piscina E se chover hoje? A gente dorme na chuva Eu acho que a barraca tem proteção Será que molha? Se não molhar a gente está tudo chato Sabe o que eu pensei? Sabe Tempo de chuva tem sapo Ô mãe, é melhor a gente dormir lá dentro? Ô pai, arruma a cama para mim Marido, esse dia é sapo E aí? A Maria Clara toca ele É filha? Eu acho melhor eu sair Gente, é sério mesmo Vem aqui, vou mostrar para vocês Não é, Tio Marcelino, é verdade? Não, não vou mostrar sapo Aqui, ó Bem aqui Nesse escoamento de água De vez em quando vem sapo daqui Não vem, Maria? Não é verdade? Esse aqui está caindo Ele não sabe o que é sapo Para ele é todo sapo cururu O sapo cururu da música? Sapo cururu Os bonzinhos Ah, gente, mudando totalmente o assunto Eis o foguete do último vlog pronto Mostra lá, né? Mostra Olha só, gente Meu pai fez um acabamento Deu uma pintura Nós pregamos umas estrelinhas ali E ele ficou dos mais fofinhos Essa aqui também A Maria ajudou a cortar A vó, a Marcelina também Olá Olá Tem alguém aí? Não Está muito escuro Cadê a sua lanterna? Vamos ver Acende aí, filha Aê Não tem ninguém aqui Olha só, gente Como é grandão Pronto, Maria Está aí E já era o que, gente? Não fala que o nosso acampamento meou Estragou O que aconteceu? Cobrou Só tem essa barraca? Não, não tem outra Mas essa daqui É a maior Que tem A intermediária E ali seguimos na tentativa Seguimos não E o marido segue na tentativa De arrumar ali a barraca Para o acampamento Show Eu sigo aqui filmando E a Maria é fora O que você está fazendo, Maria? Arrumando o vídeo Arrumando o vídeo Para testar Essa é a nossa garota A nossa barraca está torta A nossa barraca está torta Não é que está dando certo? Não é que vamos ter acampamento? Pareceu que ia dar errado Mas Mas Marido, você está super animado? Não Não Coitado, marido, gente Duas meninas em casa Pensa se a pessoa tem vontade própria Brincadeira, Marido Brincadeira, tá? Nossa senhora A gente tem muito tempo Que Maria Clara está querendo acampar E Hoje é sexta Amanhã nós vamos Para Brasília E aí Lá a gente mora em apartamento Não tem como acampar, não Então tipo Ou é hoje Ou é hoje Né, amor? Né? Eu estou sentindo Que ele está um pouco Zangado comigo Dois mil anos depois Olha só Agora é só colocar colchão Essa barraca cabe Um colchão de casal E um de solteiro Olha lá Êêêêê Vamos ter acampamento Vai o quê, ué? Esse colchão que cabe aí Cabe? Cabe esse e um de solteiro Cuidado para não encostar uma grama Que está molhada Como é que? Eu deitei Oi, deitei. Como assim, deitei? O acampamento nem começou, amor. Ainda temos que comer pizza, temos que brincar de alguma coisa. A Maria agora quer jogar. Ela quer jogar Roblox, mas eu acho que eu vou convencer ela a jogar um dominó. Vamos brincar de dormir. Vamos brincar de quem dorme primeiro. Olha, gente, como é grande. Por fora nem parece, né? Parece bem menor. Ai, não encosta no chão, Ilso. Socorro. Lei, vem cá. Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala, tudo bem com vocês? Não. Você gostou do acampamento? Você gostou daquela barraca ali? Mais ou menos. Mais ou menos? Gente, agora que o acampamento está pronto, vamos fazer o quê? O que que nós vamos fazer? Dormir. Dormir? Seu pai já quer dormir aí. O que você acha dessa ideia? O que que nós vamos fazer agora? Comer. Vamos fazer o quê? Comer. Nós vamos fazer o quê? Comer. Nós vamos fazer o quê? Comer. Nós vamos fazer o quê? Minha pizza de calabresa e pizza de frango. Qual você quer? Frango. Pizza de frango. Vou colocar, filhota. Olha aí, ó. Ali tem uma menina agarrada na pizza. E o outro aqui, ó. Chega não, Ilso? Nossa Senhora. Aí sim, hein, filha. Mas que delícia. E aí, Marido, você acha que o Ilso come pouco ou muito? Ah, o Ilso? Pra trabalhar é cassiano. Como é que é, Ilso? Pra trabalhar, pra comer é cassiano, mas pra trabalhar é cassioutro. Já estamos aqui, apampadinhas. Barriga cheia? Graças a Deus. Eita, que pareceu um tambor. Eu até mexeu seu braço. Graças a Deus. E vou falar uma coisa pra você, minha filha. Pra vocês também, gente. Eu já tô aí com sono. Não sei se eu vou querer brincar, não. Aí, tá com sono também. Peguei no pulo, tá com sono. Gente, nós vamos só dormir. Que beleza. Aê. Aê. Vamos ver aqui. Olha que ela vai começar aqui. Eu quero ver primeiro qual foi a minha maior pontuação. 32.231. Então, bora lá. Vamos lá. Tem que se superar. Eu tenho que bater esse... Eu tenho que passar desse recorde. Então, vamos lá. Vamos ver. E você tem que passar do meu. Do seu. Pra você ganhar. Aham. Show. E também... E o que que é esse T aí? Se conseguir, pode ter uma palavrinha. Ah, tá. Você tem que montar a palavra e ganhar alguma coisa. E no final, você ganha... No final, que você conseguir montar toda a palavra, você ganha presentinho. Pode ser moeda, skate, pra nova... Toca, pra novo personagem. E eu tenho esse e o do início. Ó, que ela tá indo bem longe, hein? Ah, ah! Morreu! Trinta e... Trinta e oitocentos e noventa. Agora é a vez da mamãe até gravar. Vou sentar aqui, ó. E tem um policial correndo atrás de mim. É isso mesmo. Daqui a pouco ele sai. Essa tem que ir virando. Gente, gente, gente. Aí você sobe ali, pega as moedinhas. Vem pra cá, pulou, pra cá, pulou. Será que você já conseguiu? Você já pegou alguma letra? Não. Ó, aquela ferradura, a ferradura. Ela pega mais moeda. Sim, eu sei. Bora, 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 bora. Bata recorde. Vai, 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 vai. Bateu. Ih, meu recorde. Já bati? Não. Deixa eu ver se já bateu. Não, tira minha concentração, hein? Não pare. Eu tô atirando. É... Não, ainda não, ainda não. Ups. Uou. Quase. Ups, ups. Uou. Trabalho. Deixa eu ver. 27 mil pontos. Ainda não, mas... Quê, quê. Jogar, play. Jogar e vamos lá. Vamos lá, filha. Tô torcendo pra você. Pegar aqui, essas moedinhas. Eu gosto de ferraduras. Ah, ferradura é bom, né? A ferradura é. Você pega as moedas todinhas. Você pega a moeda toda. Todas as moedas. E quando você tá... Sabe aquele negócio de polinho? Ah. Você pegou e subiu lá em cima, depois desceu? Aham. Fica umas... De vez em quando. Eles vão mudando. Vão pra estrelinha. Ai, ferradura. Deixa eu terminar. Essa deu ruim. Essa deu ruim. 30. 30. Por que você fez esse tanto de ponto se eu fui muito mais tempo que você? Não sei, não. Maria, Maria. O que você tá fazendo? É porque às vezes eu peguei alguma estrelinha que eu não vi aumentar meus pontos. Hum, não sei não, hein? Uou. Eu também olhei a sua cara. Uh. Uh. Ó, peguei um trem aqui que eu nem sei o que que é. Eu nem vi o que era. Quase. 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 A ferradura, a ferradura. A gente tem que botar o papai pra jogar isso. Que nervoso, Maria. A gente tem que colocar pra papai jogar. Nossa, o pai é muito competitivo. Deixa ele. Ouviu aí, papai? Mamãe, posso te falar um negócio? Eu estou um arraso nesse negócio. Posso te falar? Ops. Ah, morri. Mamãe, você viu que tem tipo um tempinho quando você pega um... Minha filha tem alguma coisa errada pra falar se eu fiz 20 mil pontos. Não. É, é isso mesmo. Ai, não faz sentido. Eu fiz uma parte do... Mãe, mas não, mas você conseguiu completar aqui e ganhar uma... Ah, não. Eu estou reajustada. Você ganhou uma moedinha. Pessoal, eu vou treinar porque eu vi que eu estou fora de forma. Acrofunda. Ô, Amarilo. Esse aí é o canto da Maria. O que você está fazendo aí? Mãe, não era... Eu não ia ficar no meio. Tem. Esse aí é o canto da Maria. Olha, mãe, ele comeu o travesseiro com o seu travesseiro. Como é que chama isso aqui, amor? Travesseiro. Travesseiro? Você fechou aqui a portinha? E o portão lá fora? Também. Trouxe água? Trouxe. Carregador. Carregador. Amor, mas tem que colocar no celular pra carregar. Quem vai lá fora? Eu não. O papai. Tem que colocar o meu também. Nós vamos dormir, hein? Boa noite pra vocês. Boa noite pra nós. E amanhã a gente vem aqui contar pra vocês como foi o nosso acampamento. Pessoal, bom dia. Bom dia. Conta aí, como foi o nosso acampamento? Muito legal. Muito legal. Gente, mais ou menos legal. Essa aqui dorme, então pra ela tudo legal. Mas teve muito latido de cachorro. Você viu isso? Eu ouvi os latidos de cachorro no início, depois eu capotou. Depois você capotou, né? E você viu a briga que aconteceu de madrugada? A cara dela. Ouvi. Você ouvi? Ouvi. Eu raciocinava. Eu ouvi uma briga. Você tava tentando uma briga, gente. Eu ouvi. Teve uma briga por aqui, por perto. Não sei exatamente onde. E o povo gritando e falando. E eu fiquei com medo. Eu ouvi, mas eu fiquei meio... Aí eu dormi, irmão. Eu vou com a briga e com o ato de cachorro. Mas assim, foi muito legal. A gente adora acampar. Vamos fazer outras vezes. Vamos compartilhar com vocês. Na barracona. Na barracona. É mesmo. Comentem muito aí se vocês querem vlog de acampamento na barraca gigante. Eu já fui no salão, já escovei meus cabelos. Já tô pronta pra começar o novo dia. Eu já acordei e fui pra lá, fiquei deitada. Ainda não troquei o pijama. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. E beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.